Nessa aula vamos ver como uma molécula de DNA é capaz de se autoduplicar formando duas DNAs filhas, isto é, a replicação do DNA. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre a replicação do DNA, replicação ou autoduplicação. Quando uma molécula de DNA dá origem a duas moléculas de DNA. No esquema que você observa é uma molécula de DNA original, que eu estou chamando de DNA mãe. Esta molécula original se encontra no núcleo de uma célula. Então aqui embaixo tem a célula, o núcleo e o material genético, o DNA. O que você vê é que além do DNA, no nucleoplasma eu encontro nucleotídeos livres, nucleotídeos soltos. Esses pontinhos vermelhos que eu representei são nucleotídeos que estão dissolvidos no nucleoplasma. Quando a replicação inicia, as duas fitas, as duas cadeias nucleotídeas que formam a molécula de DNA se separam. Lembre-se, essas duas cadeias estão unidas pelas bases nitrogenadas por ligações de hidrogênio. Essas ligações se rompem. Ao romper as pontes de hidrogênio, as duas fitas se afastam. Uma vez afastadas, aqueles nucleotídeos livres que estão presentes no núcleo começam a se alinhar ao lado de uma fita e da outra, formando cadeias complementares. É o que você vê aqui. Isto que você está vendo aqui está ocorrendo dentro do núcleo da célula. Completada a replicação, completado todo este processo, ao final eu tenho duas moléculas de DNA, conhecidas como DNA filhas. O que você está observando aqui é que cada DNA filha, no meu desenho, na representação, tem uma cadeia branca e uma cadeia vermelha. A cadeia branca, ela é uma cadeia original, presente na molécula mãe. Veja, o DNA mãe tem duas cadeias que eu representei e duas cadeias brancas. As moléculas filhas, cada uma delas tem uma cadeia branca, que pertencia à mãe, e uma cadeia vermelha, que foi produzida durante o processo. O que quer dizer que cada molécula filha conserva uma fita nucleotídica que pertencia à molécula mãe. Conserva metade da molécula mãe. Por isso, o processo de replicação é chamado de semiconservativo. Cada molécula filha conserva metade da molécula mãe. E qual a importância desse processo? O que você está vendo é que ao final da replicação, dentro do núcleo da célula, eu tenho duas moléculas de DNA. Ou seja, a quantidade de material genético dobrou. Na sequência, o que vai acontecer com esta célula é que ela vai se dividir, dando origem a duas células filhas. E cada uma delas herda, cada uma delas recebe uma molécula de DNA. Portanto, a replicação não apenas dobra a quantidade de material genético, mas como permite que esse material genético seja distribuído igualmente para as células filhas. Este é o princípio da hereditariedade. É como o material genético passa de pai para filho. Finalizando, nós temos aqui representado, mais uma vez, a replicação do DNA. Onde você tem o DNA mãe, a molécula original, está representado aqui os pares de bases, AT, TA, CG, GC, que ficam unidos pelas ligações de hidrogênio. Durante a replicação, como você viu, as duas cadeias nucleotídicas se separam, a hélice se abre. E isso depende da ação desta enzima, a helicase, que rompe essas ligações de hidrogênio. Uma vez separadas as duas cadeias nucleotídicas, aqueles nucleotídeos livres que eu encontrava no núcleo da célula, começam a se alinhar de um lado e do outro. E veja, esse alinhamento tem que seguir rigorosamente a formação dos pares. Se na molécula original eu tinha adenina, o nucleotídeo que vai entrar para formar o par, obrigatoriamente terá timina. Se aqui era timina, o nucleotídeo que entra tem adenina, citosina, guanina e assim por diante, mantendo os pares AT, CG. A entrada desses nucleotídeos na ordem devida depende desta enzima conhecida como DNA polimerase. Ao final do processo, como você viu, eu tenho duas moléculas filhas que são idênticas. Idênticas quer dizer, elas têm exatamente a mesma sequência de pares de bases. AT, TA, CG, na outra. AT, TA, CG. E se você observar, esta sequência de pares de bases é exatamente a sequência de pares de bases da molécula mãe. O que quer dizer que a mãe se duplica, forma duas moléculas idênticas, que agora serão distribuídas para as células filhas. É isso aí. Se você gostou, dá o seu like. Dúvidas? Anote aqui embaixo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo Biocryl. Depois de ver a replicação, vamos estudar na próxima aula a segunda propriedade do DNA, a transcrição do código genético, também conhecido como síntese de RNA.